A galera que montou um PC já deve ter passado por umas situações como essa daqui. Tava decidido por um processador, decidiu, tava entre um Core i5-6400 e um Core i5-6500 e foi lá comparar as especificações técnicas. Os dois tem quatro núcleos, os dois tem quatro threads, os dois tem 6 MB de memória cache, tem TDP aí de 65W. Foi ver a diferença principal é que o 6400 opera 2.7 GHz de frequência base e enquanto o 6500 opera a 3.2. Ou seja, parece o mesmo chip, só que um funciona a 0.5 GHz a mais que o outro. Outra coisa que acontece é esta aqui. Nós temos duas placas de vídeo baseadas no chip NVIDIA GM104. Nós temos a GTX 1070, que é uma placa que custa em torno de dois mil reais e temos a mais potente GTX 1080, que custa três mil reais. Ou seja, é o mesmo chip gráfico nas duas, mas essa aqui custa mil reais a mais. Mas o que acontece é que nós temos chips que são basicamente os mesmos, mas são vendidos como produtos diferentes e, claro, a parte que mais nos interessa tem grandes diferenças de preço entre eles. Como isso acontece? A melhor forma de a gente mostrar isso pra vocês é fazendo um chip. Ok, obviamente, a gente não tem nem conhecimento técnico e nem estrutura pra fazer um microchip avançado de computador. Pra exemplificar, o que a gente pode fazer é uma outra coisa que eu tenho conhecimento bastante e também estrutura. Panquecas! Nós vamos fazer aqui panquecas pra ilustrar como é que é esse processo de fabricação de microchips, essa peça aí tão importante pra computação. Pra fazer panquecas é fácil, você consegue aí, tem a um Google de distância a receita, só que quando a gente fala de microchips, o processo é um pouquinho mais complexo. Então nós vamos precisar de ajuda de especialistas. Você vai precisar de silício, você vai precisar de alguns fornos industriais de alto desempenho. Você junta um pouquinho de areia. Ah, areia. Outros elementos, né? Você tira o silício da areia. Tá. E daí você pega a sua forma, né? Aí você coloca os seus elementos ali, coloca no sol, né? Por causa da luz da outra violeta. E daí depois você coloca no forno. E daí você sai o teu wafer já com os chips impressos. Daí você só, que nem biscoito, quebrar o wafer e aí você tem os teus chips. Sai tipo uma fornada então e você tira vários chips de lá. Exatamente. Como vocês podem notar, a metáfora mais próxima seria aí ou com pastéis ou com cookies. Que você tem aí a massa maior que você prepara, que é o equivalente aí ao waffle. E você vai partindo cada uma dessas peças e cada uma delas vai ser ou um processador ou um chip. Como eu não sei fazer nem cookies nem pastéis, nós vamos de panquecas. Os chips partem de uma estrutura bastante pura de silício. O segundo material mais abundante na crosta terrestre, depois do oxigênio. As estruturas onde estarão os transistores e demais elementos do chip são impressos através da exposição à luz. E depois lavado e aquecido para finalizar a estrutura. Vamos deixar para outro vídeo uma descrição mais aprofundada desse processo. Aqui na nossa metáfora, o silício é a mistura da massa. E fritá-la é todo o processo responsável por dar forma e organizar o silício, que cria o chip. Mesmo usando os mesmos ingredientes, as mesmas ferramentas e sendo a mesma pessoa fazendo todas as massas, percebe que elas não ficaram idênticas. Nós temos diferenças entre elas. E acredite se quiser, mesmo em fábricas avançadas de microchips, onde nós temos aí ambientes controlados, as pessoas não têm contato direto com os chips sendo feitos, eles também não saem idênticos e também não saem perfeitos. Quando terminado a fabricação de wafers, e esses são separados os chips, são feitos diversos testes. E aí é teste de eficiência energética, teste de U-Clock, justamente para você não ter um produto defeituoso. E aí sim a gente vai ver quais chips são, digamos assim, qualificam para virar uma 1080, quais têm, não necessariamente algum defeitinho, mas às vezes eles, por exemplo, não conseguem operar em uma determinada frequência com a atenção que a gente precisa, então isso provocaria, digamos, a gente teria que aumentar a atenção, então o consumo seria maior. Então eu falo, olha, esse chip está perfeito, mas ele não serve para virar uma 1080. Então ele teria que ser, ele tem que trabalhar em uma frequência menor para manter esse nível de consumo, então ele vai ter que virar uma 1070, e aí como a 1070 tem menos núcleos, ele vai ter alguns núcleos desativados. Então vai ter chips mais eficientes e, como no nosso caso aqui, panquecas que vão conseguir receber mais recheio. Em compensação também pode acontecer, como essa daqui, algumas que não dêem tão certo assim. Quando a gente fala de chips, o mais comum é fazer o seguinte, quando você tem porções aí que não estão funcionando como deveriam, elas são desabilitadas via driver, via software. No nosso caso aqui a gente vai desabilitar via faca. Então a gente consegue tirar a porção que não está desempenhando como deveria e usa somente a porção que ainda está funcional. Mas esse aqui não é o único motivo. Será que as empresas têm um certo controle sobre os chips que serão de Elite e também os modelos que serão como esse aqui, parcialmente habilitados? Existe um outro cara que vale ainda mais a regra. É demanda, oferta e procura. Então você tem, dos chips que você produziu, você tem capacidade de produzir 40% octocore, o resto hexa e quadcore. Mas na verdade sua demanda é muito maior para os processadores quadcore e hexa-core. Então os produtos de cima, eles acabam sendo trazidos para baixo. Então ele poderia ser um octocore, mas ele foi um processo de fabricação definido como um quadcore. Isso por causa da oferta e procura. Ou seja, nem sempre é por uma limitação de performance do chip que nós temos parte dele desligado. Mas então não faz sentido a gente pegá-lo e tentar religar a parte desligada? Antigamente funcionava, né? Antigamente isso funcionava, hoje em dia não mais. Porque aí são feitos cortes a laser justamente para definir qual processador está sendo feito e desativar as outras partes. As unidades desativadas, elas são, digamos, cortadas. Não rasgadas assim do chip, mas elas são desativadas, digamos assim. Existem fusíveis no chip que a gente pode abrir e aquele SM nunca vai funcionar. Existem raras exceções, por exemplo, no começo da produção que, olha, é só trocar o BIOS e funciona, mas é muito raro. A parte de CPU é mais simples. Não, não é possível. São raros os casos que dá para fazer. A parte de GPU, ela é o mesmo processo, só que normalmente isso fica a cargo do fabricante. E aí ele vai fazer um firmware que vai definir qual vai ser o produto. Então, às vezes, na parte de GPU, sim, é possível você habilitar essas unidades a mais porque ela é um produto perfeitamente funcional, só que devido à demanda e procura, ele foi colocado no nível abaixo. Bom, então nem sempre é possível fazer isso, mas quais são os riscos de eu tentar? Qual o problema de você fazer isso para o fabricante? Garantia. Garantia. É o único problema para nós. Não chega a ter problemas de estabilidade ou funcionalidade? Não. Vamos lá por etapas. Quando a pessoa assume a responsabilidade que ela vai fazer uma atualização de BIOS para tentar ganhar desempenho, ela vai cair nas duas regras que a gente citou. Primeiro, o teste de desempenho e o teste de oferta e procura. No teste de desempenho, ele pode ter realmente comprado um chip que não funcionava, por exemplo, acima, e ele é obrigado a trabalhar naquelas especificações. E aí, ele vai ter problema de estabilidade. O segundo é oferta e procura. Ele pode ter comprado um chip muito bom, só que ele foi usado no produto abaixo. Como saber isso? Tô teria. Infelizmente, não tem nenhuma regra. O cara vai jogar na loteria, vai comprar um produto e vai torcer para sempre. O problema é que, a partir do momento que ele joga nessa loteria, o risco também de fazer uma atualização firma, errada e perder o produto, ele tá assumindo esse tipo de risco. Então, ele não vai ter garantia por parte do fabricante quando isso acontece. Bom, galera, então não foi dessa vez que deu para realizar aquele sonho de baixar e instalar uma placa de vídeo melhor. Nem sempre dá para saber como vai ser os resultados se você tentar religar essa porçãozinha, que pode muito bem ter defeitos. Galera, para mais vídeos sobre tecnologia, hardware e aparentemente culinária, não deixe de assinar o canal Adrenaline para você não perder nenhum dos vídeos que a gente faz por aqui. E a gente se vê numa próxima refeição. tchau. Eu sei claramente o que eu estou fazendo. Também. Eu claramente sei o que eu devia fazer. Sal a gosto. É nessa hora que eu erro, porque eu não sei o que seria a gosto. Acabou. Tudo cagado de farinha. Ai, eu achei que eu sabia fazer isso. Papel, toalha, espalhe o óleo por toda a frigideira e despeje uma concha da massa. Uma concha? Aí pega uma, tipo, cheia? Tipo, cheia. Cheia, cheiaça, assim, tipo... Deixa ela transbordar. Você vai ter que fazer mais um circuito. Movimentos circulares. Realmente estava meio fria a frigideira na primeira rodada. Mas eu vou tentar. Dá para fazer, tá? Tá. Eee! Ela deu o duplo escarpado aqui.